Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão e é o seguinte galera, estamos aqui zerando o Super Mario World do Super Nintendo, mas no Nintendo, será que tem duas saídas aqui? Me deu uma dúvida com aquele cano ali, eu acho que tem outra saída ali galera, eu acho que tem, bateu essa dúvida agora, mas depois nós vamos descobrir aqui, vou tentar lembrar, eu acho que tem outra saída assim ali. Vamos lá, então voltamos aqui, estamos aqui no mundo aquático, ah, talvez seja aqui agora que, cara, estamos aqui no mundo, se não me engano, esse aqui é o mundo 7, pera aí, só um momento, é, estamos no mundo 7. Direção ao castelo do Balser, é, meu amigo, vamos pegar o Balser já já, e no último vídeo nós detonamos o castelo da Wendy, Wendy Coppa, filhinha, filhinha do Balser, querido Balser. Ah, lembrei dessa fase, essa fase é bizarra, esses miseráveis eles aparecem em qualquer lugar, e você não pode... Meu Deus, essa fase sempre foi difícil, aqui eles não aparecem mais... Aqui é o seguinte, tem que ficar controlando, porque... Tem que subir ali, ó... Passei, ah, tem um outro aqui, ó, tem que ficar aqui... Ficar aqui ligado, é o cu da língua, é o cu da língua, ih, como é que eu não sabia, agora foi, passei... É só cair... Uou, tranquilo, tranquilo, vamos lá... O que eu vou saber, onde eu vou acertar? Aquele de um cogumelo, ah, não dá pra cair ali, eu não sei, não lembro mais, tinha um lugar que dava pra você cair e ficar parado, isso eu lembro, tipo aqui assim, ó... Agora ferrou... Porque agora tudo pode acontecer... Putsrila... Opa, passamos de fase... Caraca, vocês viram, eu caguei ali, caiu uns spikes ali, puf, quase que eu me ferrei... Ó, Sunken Ghost, essa aqui ainda é da fase 6... Save e continue, eu perdi todas as minhas vidas, mas tudo bem, vamos lá, então vamos lá... Mundo 7, Valley of Bossware, vamos lá, começar aqui a primeira do mundo 7... Que bom, já tá... Eita... Aqui ele vai chamar todos os inimigos dele possíveis... Isso, pode ficar aí, meu filho, fica, fica aí... É, tô meio que lembrando aqui da... Tô meio que lembrando aqui dessa fase aqui... Ah, é, você cai aqui, ó... Sim, aqui tem duas saídas... Essa aqui, se eu não me engano... Não, essa aqui tem duas saídas, não, acho que não tem duas saídas, não... Pera... É muito louco isso daqui... Ué, não entra não? Ah, dane-se... Só vem aí, meu filho... Ah, tem que ser pelo lá de baixo, não é isso? É, fazer o que? Eu não lembro mais... Hum... Então é por essa aqui mesmo, então não tem opção, é na última, sempre a última... Ah, burrão, vai pular onde né cara? Jumento que eu sou... Se você quiser pegar todas as... Dá pra você pegar as moedinhas, vai e volta, aqui tem tempo, tem tempo... Mas eu quero mesmo... Mas eu quero mesmo... Vai pegar isso aqui, ó... Que legal... Não, não tem... Não, não tem pena... Não tem pena... Não tem pena... Não tem pena... Tô voltando só pra pegar a pena. Acredite se quiser. Pô, uma sobrevida aqui faz diferença nessa fase. Dane-se, faz lá isso e dane-se. Dá a mesma coisa que nada. Vamos por baixo que é mais jogo. Vem, vem, vem. Mentira, cara. Qual a chance disso acontecer? Agora sim, vamos lá de novo na fase. Caraca, hein? Vamos lá. Se você quiser, Start e Select, tá? É, vou te dizer que não sei se foi uma boa ideia ter o Dino nessa fase aqui não, mas... Salvando aqui, salvando, salvando... A chave que tem aqui eu não lembro mais. Ah, é um cano não. É um cano. Entra, eu entrei pelo cano. Pô, não vou ganhar uma, cara. Caraca, eu não ganhei muito azar. Pelo amor de Deus, cara. Tem o Dino aqui? Não tem o Dino aqui. Eu voltei lá atrás. Mas... O Dino não vai estar aqui me inspirando com você. Ah, eu posso tirar. Ah, agora sim. Toma, vamos lembrar mais disso daqui. Cadê o Dino? Não é para estar aqui o meu Dino, hein? Ah, chica, tá? Vou tirar. Agora é que eu tô grandão. Agora é que eu tô grandão. Ah, passagem certa aqui por baixo mesmo, hein? Vamos. Ah, chica, tá? Ah, eu devia ter pego uma. Pronto. Passamos essa fase aqui. Puti, que suamo, hein? Ah, mas essa fase é bem legalzinha. Essas fases aqui... Então, com certeza... Aquele cano eu consigo sair aqui, se eu não me engano. Com certeza não. Olha, essa aqui tem duas saídas. Uma para lá e uma para cá. Essa aqui eu tenho certeza. Tá lá o Castelo do Bálsaro aqui. Mas só vamos terminar isso aqui, talvez, no próximo vídeo. Se você tá gostando dessa série aqui, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter e Facebook. Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.